Hoje tenho uma surpresa para você. Sim? De que se trata? Até agora, sempre que veio aqui para conversar, apenas se encontrou comigo. Fizemos assim por julgarmos que se sentiria mais confortável, menos intimidado para perguntar livremente. Não gostaria que chegasse à conclusão de que este é um lugar solitário, onde não vive ninguém. Agora que já adquiriu confiança comigo e com o nosso mundo, acho que chegou o momento de te apresentar aos outros. Venha comigo. Quero lhe apresentar ao restante do pessoal e, sobretudo, que conversemos um pouco com os amigos que querem lhe cumprimentar. Não sei como começamos a voar por cima daquela estância. Do alto, pude ver a magnífica paisagem. Vi pequenos edifícios em forma de semisfera, disseminados por um vale de formosa vegetação. São os nossos lares, disse-me Isaías antes de me dar tempo para formular a pergunta que tinha pensado. Pude ver no centro daquele núcleo de casinhas uns edifícios piramidais, maiores que os anteriores, que pareciam feitos de cristal, dos quais saía uma luz branca, brilhante. Aí é onde nos reunimos para meditar. Entramos em contato telepaticamente com as esferas superiores, para recebermos ensinamentos espirituais. E também com as inferiores, para transmitir mensagens de amor a toda a humanidade, disse Isaías. Então, subimos ao interior e observamos através de umas paredes totalmente transparentes. Vimos um grupo de umas 30 pessoas, sentadas em tablados, formando um círculo. Pareceu-me que estavam profundamente concentradas. Cada uma parecia ter uma função naquele trabalho de concentração espiritual. Então, no meio delas, começaram a formar-se duas figuras humanas. Uma de um homem e outra de uma mulher. Eram tremendamente belos e estavam envoltos por uma aura de luz que transmitia uma grande sensação de paz e bem-estar. Esses dois seres, depois de saudar efusivamente os presentes e de estabelecer algum diálogo com eles, que eu não consegui compreender, aproximaram-se de nós. Se eu disse que o olhar de Isaías era penetrante e que transmitia uma profunda sensação de paz e amor, o desses dois seres era ainda mais intenso, se possível. Pareciam dois anjos. Olá, sou Vesta. Olá, sou Juno. Tínhamos muita vontade de lhe ver de novo. De novo? Mas eu não os conheço. Se os tivesse visto antes, não os teria esquecido jamais, pensei. Por não se lembrar, não significa que não nos conheçamos. Não queria saber coisas sobre Jesus? Eles o conhecem muito bem. Pergunte a eles o que quiser saber sobre ele. E aproveite bem, viu? Pois não estarão muito tempo conosco. Não vai perguntar nada? Vá, não seja tímido. Está entre amigos. Já que não se atreve, eu o ajudo a expor as perguntas que tem. Pergunta-se. Jesus teve uma parceira, uma mulher, a sua alma gêmea, com quem compartilhou tudo, também a sexualidade? É, como sabe. A essa altura ainda não percebeu que lemos o pensamento? Mas fica tranquilo. Não dizemos nada a ninguém. Vou lhe responder eu mesma. A resposta é sim. Jesus teve sim e certamente tem uma metade da laranja. Uma mulher totalmente ligada a ele, com quem compartilha todo o amor e também toda a sexualidade. E não apenas eles. Existem mundos habitados inteiramente por humanos do seu mesmo nível ou superior, que também tem parceiros, filhos e relações sexuais. Respondo com isto a sua dúvida sobre se o fato de se avançar espiritualmente implica a renúncia ao amor de casal. Sim, foi muito clara. Se Jesus não encontrou na Terra uma parceira com quem partilhar a vida, foi porque sua alma gêmea não encarnou nesse momento com ele, pois por sua vez se encontrava em outro planeta, cumprindo uma missão de características semelhantes às suas. Mas foi apenas uma separação temporal. Jesus não podia comprometer-se numa relação com uma mulher de menor evolução, porque esta não teria compreendido o alcance da sua missão e, por apego, lhe teria colocado mil e um entraves para desenvolvê-la. Além disso, iria sofrer muito ao perdê-lo, ainda que isso não tenha impedido de procurar. Como a maioria das pessoas, Jesus desejava encontrar uma mulher a quem amar, a quem se unir e de quem ter filhos, porque, na sua juventude, ainda não estava consciente da sua missão. Vai fazer alguma pergunta ou digo a eles para irem embora? Está bem. Sempre tive curiosidade em saber que opinião teria Jesus sobre o cristianismo e a igreja que nasceu a partir dele. Se Jesus estivesse aqui, diria, jamais tive a intenção de criar uma igreja ou uma religião e, ainda menos, uma baseada no culto da minha pessoa, como a que se criou, utilizando o meu nome, as palavras e os atos da minha vida. Uma religião que tem sido tão repressiva dos sentimentos e da liberdade humana, que não pode estar mais longe de ser um exemplo de amor do que está. Nunca, jamais, os ensinei ou os pedi que me adorassem ou me celebrassem. Tão pouco Deus quer louvores, apenas quer que os amem uns aos outros como ele os ama. Que sejam felizes amando. Eu só vim transmitir uma mensagem de amor e torná-la realidade com o exemplo da minha vida entre vocês, para que tirassem exemplo dela e a tornassem sua, encontrando, através dela, o caminho da felicidade. Essa mensagem de amor não é minha, mas sim do mundo espiritual. É uma mensagem universal de Deus para os seus filhos. Não importa que eu tenha sido o transmissor. Poderia ter sido qualquer outro irmão conhecedor do amor, que continuaria sendo igualmente válida. Quantos atropelos, assassinatos, torturas e humilhações contra o ser humano se cometeram em meu nome e no nome de Deus? Por acaso não disse mil e uma vezes amai-vos uns aos outros, amai-vos os seus inimigos? Em que parte do exemplo que dei encontraram aqueles que se dizem meus seguidores, a desculpa para consumar tais atos contra o amor? Os que quiserem ser dignos de representar a mensagem de amor do mundo? Que levantem os joelhos do chão de diante dos altares, dos crucifixos e das relíquias religiosas? Que deixem de adorar estátuas e de repetir uma e outra vez orações e rituais inúteis, porque nisso não há nada de amor? Que estendam a mão ao irmão que sofre, sem esperar nada em troca, sem se gabar disso, sem procurar convertê-los, sempre com humildade, e então poderão ser chamados de discípulos do amor. Ninguém que não siga como exemplo a mensagem de amor que vim mostrar tem o direito de utilizar o meu nome, nem o de Deus, nem se chamar de meu seguidor ou seguidor de Deus, porque apenas seguem o seu próprio egoísmo. E o que diria a humanidade se voltasse a encarnar na Terra? O mesmo que lhes disse da última vez e de todas as anteriores vezes que veio. Amai-vos. Amai-vos uns aos outros. É a única maneira de ser feliz. Todo o resto não importa. Sinto-me uma pessoa privilegiada por ter tido a oportunidade na minha vida de conhecer a resposta a perguntas muito profundas e, graças a isso, ter podido abrir a porta para a manifestação dos meus sentimentos, libertar-me das minhas repressões e das minhas armaduras. Gostaria de agradecer, de alguma forma, a ajuda que me prestaram. Não tem que nos agradecer por nada. Pelo contrário, nós é que agradecemos a você pelo tempo e interesse que tomamos de você para nos ouvir. Estamos felizes por poder ajudar a avançar no amor aqueles irmãos que estiverem dispostos a fazê-lo. Ainda assim, gostaria de fazer algo em troca. Você tem alguma sugestão? Pergunte a você mesmo o que gostaria de fazer. Sinto a necessidade de transmitir e compartilhar com os outros aquilo que recebi de vocês, com a esperança de que seja tão útil a eles como foi a mim. Então você mesmo respondeu sua própria pergunta. Reúna tudo aquilo que conheceu, viveu e sentiu. E mostre aos seus irmãos. Dedique-se a divulgar a mensagem de amor incondicional, a verdade acerca do mundo espiritual entre os seus irmãos. Mas acham que alguém me vai escutar? Desde que o faça, o faça com o coração. Terá valido a pena. Mesmo que haja uma única pessoa entre milhões que escute essa mensagem e lhe sirva para despertar o seu sentimento, para se abrir à experiência do amor, terá valido a pena. Há muita gente adormecida no mundo que está ansiosa por despertar para a espiritualidade. Apenas precisam da confirmação de que o que sentem interiormente não é um produto da sua fantasia, mas sim que é uma realidade para a qual ainda não encontraram reflexo no mundo exterior, pela confusão tão grande que existe ainda no seu mundo entre verdades e falsidades a respeito da espiritualidade. Mas serei capaz de fazer isso? Não se pergunte se tem capacidade para fazer. Muitos têm essa capacidade, porque todos vocês têm capacidade de amar. Mas há pouca gente que queira fazer, que esteja disposto a renunciar à comodidade e a assumir os inconvenientes que lhes possa trazer para a sua vida cotidiana. Pergunte-se antes se quer ou não quer fazer, porque querer é poder. Não se preocupe. Lá, onde você não possa chegar, nós ajudamos. Estaremos sempre contigo. Agora que menciona, não irá haver gente que possa se sentir incomodada pelo que se diz nesta mensagem e que usarão de represálias contra mim? Bem, são riscos que se correm. Ninguém disse que seria fácil. Se todo mundo despertasse para si mesmo, não seria necessário que alguém se dedicasse a este trabalho. Por isso, deve avaliar quem tem mais força dentro de você. Se há o sentimento de ajudar ou o medo da reação negativa dos outros contra você. Não é obrigado a fazer nada que não queira. O que fizer, faça por si mesmo. Porque escolheu livremente e não porque se considera em dívida conosco. Leve em conta que, antes, queimavam-se ou crucificavam-se os mensageiros do amor. A você não acontecerá isso. Se alguém se sentir incomodado com o que diz, alegre-se. Porque isso quer dizer que alguma coisa do que disse tocou o seu íntimo. Por isso, o seu egoísmo se enfureceu. Porque não quer que o espírito e o sentimento despertem para acabar com ele. Agora eles têm que ir embora e retornar ao seu lar. E você tem de voltar para o mundo dos encarnados. Até breve, amigos. Enquanto isso, recebam todo o nosso amor. Tchau. Até mais. Todos nos unimos num abraço tão intensamente vivido e sentido que jamais esquecerei. Até logo, Maninho. Espero que voltemos a nos ver brevemente para continuar a conversar. Saúde a nossa família por mim. A que família se refere? Qual você acha que é? Toda a humanidade. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais Você pode compartilhar com seus amigos?